Nós vamos democratizar as verbas publicitárias. Nenhum órgão de imprensa terá direito a mais ou menos naquilo que nós, de maneira bastante racional, viremos a gastar com a nossa imprensa. Que nós queremos, sim, cada vez mais, vocês sejam mais fortes e isentos. E não sejam, como alguns, infelizmente, ou foram há pouco tempo ainda, parciais. A imprensa livre é a garantia da nossa democracia.